Joga a mão em cima assim ó, em cima do nozinho Então, só pra quem tá comendo água, Edson Maíra, joga menino Vamos 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 mais, só pra enxergar a mão Vamos mais Eu quero pra você, nozinho Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade E aí, ó Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece E aí, ó Tô bonito de mal Mas hoje estou sozinho Fui rico, te amo E hoje estou dançado De novo, filma É paixão de milagre É paixão de milagre É paixão de milagre E aí, ó É paixão de milagre Daquelas que a gente não esquece É paixão de milagre Daquelas que a gente se abrata Daquelas que a gente se abrata Acordava, o café tava na mesa Com frutas variadas Torradas pra ver Mas quem dá pra receber Eu cheguei O dinheiro que ela paga O cartão de uma televisão Para de três portadas LG tem um bilhão Quatro caracol Se você já curta meu irmão O que você levou Eu levei, foi calhar Vamos lá Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi calhar Eu levei, foi calhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi calhar Puxa, menina Gente, o meu show está chegando ao final Quero agradecer a presença de cada um de vocês Agradecer a Prefeitura Municipal de Almeida